Me fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, é que tacar forte na sua mãe Eu já sofri por amor, não vai tomar Agora a mutuação, que exala do corpo do pai Que exala do corpo do pai Chega que ela vem A gente me diz que não é nada Não vai tomar, não vai tomar, não vai tomar Não vai tomar, não vai tomar, não vai tomar Eu já sofri por amor, não vai tomar E o outro dia liga e fala comigo Olha a mutuação, que exala do corpo do pai Eu já sofri por amor, não vai tomar, não vai tomar Eu já sofri por amor Eu já sofri por amor, não vai tomar, não vai tomar É gostoso que dB Sabe que é certo, tu volta de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama Vai, 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 vai Pra não, pra não, vai, mais um escoição Vai, 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 vai A gafete não sofre, eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora, útil, útil pra lhe dar Faz estripicizby na minha cama Joga essa ropetana da direção piranha Saber que é solta de estar de zuv E no outro dia liga e fala que me dá Faz estripicizy na minha cama Fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada É que taca forte na sua mãe Eu já sofri por amor Não vai tomar Mas agora o tuas, tuas Não vai tomar Que taca forte na sua mãe Que taca forte na sua mãe Chega aquela fé A gente me dizia na minha mão A tua mão A minha mãe que não me dá A tua 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 E no outro dia a minha mãe A minha mãe que me dizia na minha mãe A tua 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 Tchau, tchau, tchau.